Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, viaja daqui a pouco para o Paraná, onde participa da inauguração de uma fábrica de papel e celulose. Paola De Horte tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Daniela. A previsão é que o presidente em exercício, Michel Temer, embarque agora às 10 horas aqui em Brasília e chegue em Ortigueira ao meio-dia. Em Ortigueira, ele participa da inauguração dessa nova fábrica de papel e celulose da Klabin, que será a maior fábrica de papel do país. Essa fábrica recebeu 3 bilhões e 700 milhões de reais de investimentos do BNDES. Esse valor é 40% do total de 8 bilhões e meio de reais. A fábrica deve gerar 1.400 empregos diretos e indiretos e tem capacidade de produção de 1 milhão e meio de toneladas de celulose. A previsão é que o presidente em exercício, Michel Temer, retorne à Brasília. No começo da tarde, ele deve chegar aqui na capital federal às 15h20. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações. A inflação deve ficar em 6,9% em 2016, segundo projeção divulgada hoje pelo Banco Central. Para o ano que vem, a previsão é de que a inflação fique em 4,7%. O Banco Central estima ainda que a recessão será um pouco menor do que o previsto. A queda na atividade econômica deve ficar em 3,3% neste ano. A balança comercial brasileira, que é a diferença entre exportações e importações, registrou saldo positivo de 1 bilhão e 100 milhões de dólares na quarta semana de junho. As exportações chegarão a quase 802 milhões de dólares, valor 5,7% acima da média. O motivo foi o aumento nas exportações de produtos manufaturados, como carros, e produtos básicos, como minério de ferro e petróleo. No ano, o superávit registrado já passa de 23 bilhões de dólares. Começa a coleta de dados do Censo Escolar 2016. Escolas públicas e particulares de todo o país devem responder até o fim de agosto ao questionário que vai ajudar na elaboração de políticas públicas para a educação. Número de alunos matriculados, quantidade de professores e informações sobre as instalações da escola. Esses são alguns dos dados que os gestores das instituições de educação básica públicas e particulares devem informar no Censo Escolar, que iniciou nesta segunda-feira a primeira coleta de dados. Através do Censo Escolar é possível a gente ter um retrato fiel da nossa realidade escolar. Então é de fundamental importância, porque a gente consegue ver toda a rede de educação do nosso país. É a partir dos dados do Censo Escolar que o Ministério da Educação planeja o repasse de recursos para as escolas públicas, como essa de Brasília. Aqui são 766 alunos do ensino médio. E segundo o diretor, um terço do dinheiro da escola vem do governo federal. Nós contamos bastante com esse dinheiro para manutenção da pintura, manutenção da infraestrutura em si, também compra de material. Então a falta desse dinheiro nos traria dificuldades financeiras, as quais iam trazer transtornos no dia a dia, dificuldades em sala de aula, já que nossos quadros são quadros que usam pincel atômico, pincel de quadro branco. Devem participar do Censo Escolar as instituições de educação infantil, ensinos fundamental e médio e também da educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional. As escolas públicas que não responderem ao Censo no prazo determinado correm o risco de ficar sem recursos do Ministério da Educação. A coordenadora da pesquisa lembra que responder ao Censo é importante também para as instituições particulares. As escolas privadas também que deixam de responder, elas deixam de participar de algumas ações também, não necessariamente ligadas a recursos, mas por exemplo, as escolas que oferecem o ensino médio, que os seus alunos vão fazer o Enem depois, se elas não se responder ao Censo Escolar, elas não vão ter código aqui no INEP. E essas escolas ficam fora do Enem por escola. O presidente da República em exercício, Michel Temer, sancionou a lei que autoriza agentes de saúde a entrar à força em imóveis públicos e particulares para destruir focos do mosquito Aedes aegypti que transmite dengue, chikungunya e zika. A permissão vale quando o local estiver abandonado, o dono não for localizado ou não autorizar a entrada do agente de saúde. E sempre que for necessário, o agente pode pedir auxílio da polícia ou da guarda municipal. Essa autorização está em vigor desde fevereiro, por meio de uma medida provisória que foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. A lei traz ainda outras ações, como o Programa Nacional de Apoio ao Combate às Doenças transmitidas pelo Aedes. O Pronaedes, que será regulamentado pelo Ministério da Saúde, vai financiar projetos de combate ao mosquito. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto